Olá pessoal, eu sou a Ana e hoje eu vim falar sobre o efeito Forever 21. Então, fazia tempo que eu tava me sentindo numa abstinência, fazia muito tempo que eu não ia no shopping e principalmente fazia muito tempo que eu não ia no shopping que tem do outro lado da cidade e é o único que tem, Forever. Comecei a ter uma sensação de que eu queria muito entrar na Forever e comprar tudo que eu visse pela frente e tipo assim, reformar meu guarda-roupa. E hoje eu fui na Forever. Obviamente, eu não comprei a loja inteira, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e eu vou falar um pouco desse efeito que loja de departamento, mas principalmente a Forever, causa em mim. E deve causar em muita gente também. Bom, eu só comprei duas coisas que foram esse casaco de tricô, eu não sei se vai dar pra ver direito, mas ele é aberto e tem bolsinho. Tinha em bege, tinha em cinza e eu acabei levando cinza porque eu achei que é mais fácil de combinar com as roupas que eu tenho. E é um tipo de casaco que eu tava há muito tempo querendo. Eu fui no Festimalha há um mês atrás, sei lá, que é um festival que tem na Serra que as lojas que vendem em roupas de malha expõem e, enfim, é pra ser mais barato, mas nem sempre é. Eu não achei, procurei várias vezes em Porto Alegre e não achei. Eu já tava começando a pensar em comprar em um site chamado Isabela Mate, que eu vi que tinha. E eu acompanho a dona da loja nas redes sociais. Mas eu achei em loja física, porque eu sou a tia que prefere a loja física, gosta de instrumentar a roupa. E foi tipo 145. Não foi muito barato, mas como era uma coisa que eu queria bastante, como eu vou pra aula de noite e é friozinho, eu sei que eu vou usar. Então eu acho que valeu bastante a pena. A outra coisa que eu comprei foi esse suéterzinho meio cropper, de manga comprida. Ele é bem quentinho e o decote dele é mais aberto, assim. Eu já tinha visto ele na loja quando eu fui há uns meses atrás. E eu não sei porquê, quando eu olhei ele, eu achei muito... Muito cara daquele suéter de colégio, meio anos 50 dos Estados Unidos. Meio uniforme de colégio, sabe? Colégio antigo, que tinha uniforme assim. Eu achei muito a cara e eu gostei muito porque ele é croppet. Ah, não é super croppet, mas ele fica assim na altura do umbigo. E sempre que eu queria usar com saia os moletons, os suéteres que eu já tenho, eles ficavam tipo grandinhos e, sei lá, pelo menos eu tenho agora para usar com coisas de cintura alta. E esse aqui tava na promoção, foi tipo 68. É, 68 com 50. E outra coisa que eu comprei também, mas no caso eu não vou mostrar porque eu acho muito desnecessário, foi sutilância porque eu tava muito necessitada. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, mas vamos começar com o efeito. Ontem a minha mãe me ligou de tarde e perguntou o que eu ia fazer e tal. Eu disse, ah, eu tenho aula. E ela achava que eu já tava de férias. E ela fez todo um suspense e eu fiquei tipo, será que a minha mãe vai no shopping comigo e a gente vai na Forever? Tipo, louca. Na verdade ela só ia me levar na pizzaria, mas acabou não rolando porque eu tinha aula. Mas eu já fiquei com essa ansiedade quando ela falou hoje de manhã, ah, a gente vai buscar o teu pai e tal, e a gente vai passar daí pra fazer tempo lá no barra. E eu já fiquei tipo, ah, eu vou na Forever, eu vou na Forever, eu vou na Forever. E é tipo emocionante e todas as vezes que eu vou na Forever eu sempre vou com uma roupa bem confortável, porque eu gosto de vasculhar bem a loja. Uma coisa que eu fiquei meio, ah, é que tinha muita roupa de verão. Tipo, tinha muito vestidinho, coisinha de verão. E eu fiquei tipo, nossa, eu quero muito usar essas coisas, tô com saudade do verão. Só que, cara, eu não vou usar isso agora. Esse final de semana é que fez um pouquinho de calor aqui no Sul, mas eu sei que não vai ser assim por muito tempo. O verão só chega em dezembro, a primavera só chega em setembro. Então falta tempo ainda pra fazer um calorzinho de verdade aqui no Brasil. Eu não sei que no Sul, porque o resto do Brasil não é assim. O defeito que as lojas de departamento, porque eu não tenho isso com nenhuma outra loja, eu só tenho isso com tipo Renner, Zara e Forever. Que é uma ansiedade, e eu não sei se isso é muito da geração, a Carol Pinheiro falou um pouco sobre ansiedade num vídeo, e eu super me identifiquei. Eu já fiquei uma vez assim, que eu vi umas roupas na Zara, e eu não pude comprar porque eu não tinha dinheiro no momento. E eu fiquei pensando naquelas roupas, tipo, eu perdi sono pensando naquelas roupas. Tô louca! Não, e pior que não, porque tem muita gente que passa por esse tipo de coisa. Então eu fiquei muito tempo pensando, tipo, nossa, eu quero muito usar Forever, muito usar Forever. Mas eu só vou ter dinheiro em tal mês e, ah, eu vou ter que esperar até esse tal mês pra uma day da Forever. Eu acho que eu tô ficando maluca, mas eu sei que eu não tô ficando maluca, porque muita gente que passa por isso são pessoas completamente normais. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, sei lá, se vocês também sentem essa ansiedade, essa coisa maluca de pensar em uma loja, ou de pensar em tal loja, ou de ir em uma determinada loja, ou comprar alguma coisa, porque tem gente que fica assim, sei lá, com videogame ou sapato. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a dificuldade que eu senti em comprar lanceria da Forever. Eu tenho o site da Forever oficial, só que, né, ele é americano. E eu vi sutiãs muito legais e que eu já tinha visto no Pinterest, e eu achei que não tinha pra vender em lojas acessíveis, assim, perto de mim. Então eu fiquei bem curiosa e, ah, vou, já que eu, né, não tô gostando muito de algum sutiãs que eu vendei romprando ultimamente, vou. E eu senti muita dificuldade no tamanho. Eu olhava uns, tipo, 34 na Forever. Ficava, oi? Tipo, isso aqui é muito grande pra ser um sutiã 34. Nem sei se existe sutiã 34 no Brasil, acho que não. E daí eu peguei, daí tinha uma parte de uns mais básicos, assim, que tinha um que era 34C, 34D. E eu fiquei me perguntando, gente, o que essas letras significam? Eu fiquei muito perdida mesmo. Eu sei que na etiqueta da Forever tem, tipo, os tamanhos de cada país, mas eu fiquei muito perdida, de verdade. E eu tive que pegar, tipo, vários tamanhos e ir experimentando. Eu queria saber se uma outra pessoa também teve dificuldade de comprar esse tipo de roupa na Forever. Alguns sutiãs que eram, tipo, PMG. Ok, daí eu não tive problema. Mas esses que eram numerados em número. Eu não sei. Eu fiquei com bastante dificuldade. Eu acho que a próxima vez eu vou dar uma pesquisada pra ver mais ou menos qual é a grade de tamanho que corresponde à grade de tamanho do Brasil. Deu pra entender? Enfim, esse vídeo é pra ser bem, tipo, ah, sem muita edição, só pra papiar. E porque eu queria expressar isso pro mundo. A minha ansiedade com lojas de departamento. E olha, gente, eu tô bem melhor. Porque eu já fui bem consumista quando eu era menor. Isso não faz muito sentido porque eu tinha menos dinheiro que eu tenho agora. Mas, enfim, eu era muito consumista. Eu era daquelas que eu ia no shopping e eu não saía do shopping. Tipo, sempre eu comprar alguma coisa quando eu ia no shopping. Hoje em dia eu não sei se é por causa da faculdade, mas eu penso muito mais nas coisas antes de comprar. Nossa, antigamente eu ia passar o rodo na forever. Agora eu penso, eu sei muito bem o tipo de coisa que eu quero comprar, o tipo de coisa que eu uso realmente. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, passando, porque eu aprendi a fazer isso aqui no editor. As minhas redes sociais, o Facebook, página do Facebook, do blog, do canal, enfim. E é isso. Faz muito tempo que eu não posto vídeo. Eu tô preparando uns vídeos bem legais, já que agora eu estou de férias. Eu vou conseguir fazer vídeo, editar vídeo e mil coisas. E eu tô mega empolgada. E eu tentei fazer uma iluminação, tipo, muito gambiarra. Um amigo meu brigou comigo quando eu inventei de fazer essa gambiarra. Eu não sei se deu muito certo, mas nesse lugar aqui, acho que resolveu um pouco da minha dificuldade, meu problema com iluminação, que eu tenho bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele não é pra ser mega editado, tipo, uma baita de uma edição e super produzido. É só apresentar realmente, conversar sobre esse assunto, mulherzinha e muito do século XXI. XXI. Então é isso. Beijinhos e até mais. E hoje eu estou toda de Forever. Olha só. Para gravar um vídeo sobre Forever. Que gringa. E hoje eu estou com o vídeo sobre esse assunto. E aí E aí E aí E aí E aí